E é que ninguém mais me mira como tu, só tu E vai, por favor João Miguel, sou... Malu Eu nunca imaginei que pudesse ser você Faz um tempão que eu estava ligando pra isso, só que ninguém atendia E, bom, as primeiras vezes que eu liguei, a Ophelia atendeu Aí eu desliguei, depois liguei várias vezes pra esse número, mas... Mas ninguém atendeu Ligou pra falar comigo? Não, não, claro que não Eu liguei pra falar com a Balbina ou com a Rosa Eu queria saber como está o meu cachorrinho e a Tininha Os dois estão bem, eles estão... Estão viajando, passeando por uns dias Estão viajando? Nossa, o meu cachorrinho é um sortudo, hein? Quem diria? Olha só a vida de luxo que você tá dando pra ele E, de resto, tá tudo bem? Ah... Bom, eu... Tem alguma coisa errada, né? Sabe de uma coisa? Olha, a verdade é que eu tô ligando porque... Porque eu tenho tido uns pesadelos e... Acho que as coisas por aí ainda estão um pouquinho complicadas Acontece que você nem imagina Eu tenho pensado em vocês Eu passo dias com o coração na boca pensando pior E eu nem sinto fome O quê? O quê que tá acontecendo, João Miguel? Não, não é nada, Malu Por aqui tá... Tá tudo bem Foi só... Foi só um pesadelo seu, mais nada Não se assuste Então acha que só foi um pesadelo Mas é que... O problema é que os pesadelos viram realidade Bom, pra que falar disso, né? Você sabe que é assim mesmo? Não, dessa vez o seu pesadelo não estava certo, Malu Pode ficar tranquilo E... Você também está bem? Sim, Malu Eu estou bem Oi Eu tô um pouco triste porque... Nunca mais te vi E... E a sua esposa? Ela está bem Está bem Bom... Eu só liguei pra... Eu só liguei pra... Pra saber... Eu só queria saber como são as coisas por aí Pra... Pra eu poder me tranquilizar Obrigado por também ficar preocupada comigo Eu consigo... Malu, eu estou... Ouvindo o choro de um bebê De quem é? Ah, disse... Um bebê? Acontece que ele é de uma amiga minha que tá de visita Berta 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 Vem pegar o seu filhinho que ele tá chorando, coitadinho Olha só... Bom... Como eu já sei que as coisas estão bem por aí, então... Tchauzinho, tá? Tudo de bom Malu, espera Fala... Fala... Eu só quero que você saiba... Que eu não deixei de te amar Você me ama? Como eu te amo... Por acaso deixou de me amar? Sim... Eu deixei de te amar Não acredito em você Bom... E daí? Eu não posso amar alguém que eu nunca mais vou ver na minha vida Porque você pertence a outra mulher pro resto da sua vida E isso é tudo Tenha uma boa noite, tá? E por favor continue cuidando bem do meu cachorrinho Malu... Malu... Me diga por favor onde você está Por favor me diz onde está e pra onde eu posso ligar Malu... Malu... O identificador deve aparecer o número que ela ligou Ah... O número privado Malu... Que o fumont... Que o fumont... Te... Seu Miguel... Sou eu Sou eu... E... Você também está bem? Sim... Eu deixei de te amar Calma, amor, calma, calma, amor, tá? Peraí, vamos, eu vou ficar calma, 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 amor, tá? Peraí, vamos.